Obrigado por me receberem hoje. É um verdadeiro prazer estar aqui. O meu nome é Cecília Canha e trabalho no setor tecnológico já há 17 anos a ajudar grandes empresas multinacionais de âmbito global a resolverem problemas na sua atividade e a transformarem a forma como crescem competindo nesta era digital. Dou aconselhamento e comunico com decisores na região IMEA. A história transformativa da Zoom foi parte da forma como a tecnologia deu uma nova direção à economia e ao futuro do trabalho. Vou hoje falar o que aconteceu durante este período de mudanças titânicas. As lições aprendidas, as competências aperfeiçoadas e o mais importante de tudo, os novos caminhos para a inovação que emergiram. Deputarei a singular oportunidade diante de nós, não só para reinventarmos a forma como trabalhamos em conjunto, mas também para modelarmos as empresas de amanhã. Mas primeiro um pouco sobre a Zoom. Desde o seu início, em 2011, no Silicon Valley, a empresa cresceu até atingir mais de 5 mil colaboradores em 19 escritórios espalhando pelo mundo. A nossa plataforma é executada em 21 centros de dados em todo o mundo que processam o tráfego de reuniões. A Zoom foi admitida à cotação em 2019, fazendo agora parte da Nasdaq. A Zoom é inovadora e desenvolve centenas de funcionalidades todos os anos. E hoje, meio milhão de empresas passaram a optar pela Zoom. Das empresas com alcance global até às instituições financeiras, passando pelas unidades de saúde em todos os continentes. Assistimos ao seu uso da Zoom não só para reuniões, mas também como uma plataforma de serviços de comunicações unificadas. Algumas empresas desconhecem que a Zoom Meetings é apenas um dos produtos da nossa plataforma de comunicações unificadas. Assim, vou descrever-vos os outros produtos que compõem a nossa plataforma de UCAS. Vou referi-los em sentido anti-horário. Zoom chat, Zoom rooms, Zoom events, Zoom app marketplace, on Zoom, Zoom for home, APIs and SDKs, Zoom phone. Agora, em março do ano 2020, a maioria de nós fomos mandados para casa com um e-mail, sem preparação nenhuma ou planamento. Adaptamos as nossas casas, os nossos estilos de vida e o nosso trabalho para ajustarmos a estas circunstâncias. Os últimos meses fizeram-nos superar os limites das nossas capacidades. criámos novos músculos, melhorámos novas capacidades e tivemos de que reinventar totalmente novas formas de aprender, trabalhar e viver. E não há muito tempo, muitos pensavam que o modelo de trabalho em casa seria muito impraticável. A grande surpresa foi verificar que, em geral, trabalhar em casa funciona extremamente muito bem. De facto, muitas empresas anunciaram que a produtividade aumentou a 52%. O futuro de trabalho é híbrido e não há dúvida quanto é isso. Não estou a dizê-los com a base no que eu acredito, mas por que é que os colaboradores acreditam nisto? Com este efeito, eles estão a exigir. Segundo a Bloomberg, quase que 39% dos trabalhadores preferem abandonar os empregos dos empregos de hoje, se eles não proporcionarem a flexibilidade laboral, que agora existem. Tudo isto levou, diretamente, a um algo designado por o grande abandono do emprego. Um termo usado pela primeira voz e pela primeira vez, um senhor chamado Anthony Clotz, que é um professor de gestão na Texas A&M University, onde cada vez mais trabalhadores começaram a ponderar na possibilidade de deixarem os seus empregos. Então, o futuro é muito claro ou não? Este modelo híbrido tem a sua dose de perguntas e desafios. Os gestores podem ter uma perspectiva muito diferente do que será do bom futuro. Existem todos os tipos de questões a responder o terreno. É possível recriar estes benefícios do escritório? Como é que eu posso planear estes recursos quando os colaboradores entram e saem do seu belo prazer? Como é que os colaboradores e os gestores sabem que eles estão no escritório e que estão em casa? Vamos então falar sobre o nosso papel da criação do amanhã. Primeiro, é necessário aceitar a realidade. O passado é passado e não irá voltar. É tempo de assegurar o sucesso daqui para a frente, em vez de retrudecer. Os colaboradores de hoje e de amanhã preferem a visão do novo mundo do trabalho, em detrimento dos ambientes dos escritórios tradicionais. Depois de aceitarmos esta realidade, há três tarefas seguintes. São bastante muito claras para mim. Examinar, experimentar e adotar. Examinar o que correu bem e o que não correu tão bem. É o primeiro e o mais importante passo a dar este diálogo com as vossas equipas. Em seguida, a experimentar. Nos próximos 12 a 18 meses, assisteremos a continuação desta experiência global nas práticas de trabalho. E por último, temos que adotar novas políticas, práticas e tecnologias, que demonstram que isto pode ser um sucesso. Agora, a Zoomfome arrancou para a peça do puzzle que completa a oferta da UCAS, da Zoom. Quando trabalhavam a partir de casa, os colaboradores usavam seus telemóveis para contactar colegas, prestadores de serviços e clientes. E o que descobriram foi que dispunham destas profissionalidades necessárias para um trabalho mais profissional e mais produtivo. A Zoomfome faz parte do mesmo cliente de Zoom Meetings, que pode ser transferido para um computador fixo ou um telemóvel. E é claro que o nosso dispositivo, toda a gente tem um telemóvel. E por este motivo, o que nós descobrimos também foi que os clientes deixaram de necessitar um dispositivo móvel da empresa. E estando agora, em vez disso, a incentivar os programas de aquisição por próprio colaborador, para minimizar os custos da companhia. A convergência entre o telefone e o vídeo é onde o mundo se encontra neste momento. Tudo acontece no fim de um dispositivo móvel. Utilizando o poder da experiência aplicacional unificada, os utilizadores podem passar de uma chamada telefónica da Zoom para uma reunião de vídeo, alcançando só um botão. A Zoom também introduziu Smart Galleries, que permitem vários fluxos de comunicação numa sala de reuniões. Outra inovação fabulosa é o modo Companion, que proporciona a mesma experiência em diferentes dispositivos. A nossa participação em reuniões à distância mostrou-nos que há várias coisas a acontecer, tais como o chat. O modo Companion permite que os participantes na sala se liguem para participarem em tudo o que acrescenta valor. O marketing na vanguarda, o produto para o Webinós, foi o sucesso mais esplendoso para a Zoom. e vendo-se agora, dá a possibilidade para realizar conferências com várias linhas de comunicação e durante vários dias com funcionalidades adicionais, incluindo e-mail, inquéritos, gravações, análise e outros proporcionantes experiências personáveis. Planeando agora para os inícios deste ano, o Zoom Engagement Center é outra solução baseada na nuvem que liga as empresas aos seus clientes de formas novas e cada vez mais relevantes. Será fácil de usar, tal como a impera da Zoom, e baseando na nuvem para permitir a especialistas e os nossos clientes finais como comunicarem na vídeo. Os nossos SDKs oferecem capacidades sem paralelo de utilizar as comunicações unificadas diretamente a partir da vossa própria aplicação da Zoom. A nossa plataforma de programadores também foi bem concebida para vos oferecer soluções, ferramentas e recursos que facilitam a criação de aplicações e integrações proporcionando ao mesmo tempo da ampla seleção de funcionalidade e disponibilidade pela tecnologia tecnologia e arquitetura comprovada da Zoom. A nossa plataforma de programadores foi concebida para vos oferecer estas soluções. E é esse ponto aí que está a nossa plataforma da Zoom. Muito obrigada, meus senhores e senhores, e até outro dia!